Bom, gente, professor Renato aí na área. Hoje eu vou te ensinar técnicas de chute do Enem. Bom, gente, essa técnica que eu vou te ensinar hoje é uma técnica acessória e não principal. Se você for só com isso lá no Enem, eu acho que você não vai se dar muito bem. Então, assim, a melhor arma realmente é o conhecimento. Então, atrás das cortinas aí, eu tenho um gabarito tabelado aí sobre todos os anos que ocorreram o Enem de 2009 até o final de 2016. E essa técnica que eu vou te ensinar hoje, gente, não serve só para matemática. Serve para as outras áreas também. Ciência da natureza, ciências humanas, linguagens e seus códigos e também, é claro, para matemática. Gente, o que significa esse SR aqui que está aparecendo? Esse SR significa sem resposta. Algumas questões eram polêmicas e acabaram ficando sem resposta. E por que começa em 2009, se existia Enem antes de 2009? Porque 2009 foi o primeiro formato do Enem que tinha essas 45 questões por prova que era teste. Então, foi esse primeiro formato aí. Beleza? Além disso, você pode ver que tem um 2009.2 porque houveram dois Enems aí que foram aplicados e o 2016.2 também porque teve dois Enems que aconteceram aí. Bom, se você pegar como funciona a técnica, a técnica funciona da seguinte maneira. Se você pegar 45 questões que tem em cada prova e dividir por 5, que são A, B, C, D e E, você pode ver que 45 dividido por 5 dá 9. Então, você pode ver que não nos primeiros anos eles não estavam muito preocupados com isso, só que nos últimos anos aí a banca examinadora se preocupou em dividir o número de questões corretas. Por que aconteceu isso, gente? É para inibir aquele aluno que chega lá, chuta tudo em uma só e acaba indo bem na prova. Então, eles decidiram inibir esse aluno dessa forma. Pega e divide as questões. E como você vai usar essa técnica a seu favor? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e fazer a prova normalmente. As questões que você tem certeza, você já assinala. E aquela questão ali que você estava entre duas alternativas, você já assinala também. Então, sobram as outras questões, que por algum motivo você vai ter que chutar. Até por cansaço, porque o Enem é uma prova cansativa. Então, você vai ter que chutar. Como você vai fazer? Você vai marcar no papel as suas alternativas. Quantas vocês chutaram? Por exemplo, 9 As, 9 Bs, 9 Cs. Então, você vai chutar agora todas em uma só. Qual que você vai chutar? Bom, como não teve nenhuma D e nenhuma E, e você sabe que as alternativas são distribuídas de maneira mais ou menos equitativa, você vai chutar ou na D ou na E. Então, perceba que você já fez 27 questões e você vai chutar 18. Essas 18, você vai acertar, se aplicar a técnica corretamente, você vai acertar 50%, até um pouco mais aí das alternativas, dependendo do chute. Bom, um outro exemplo aí, um exemplo mais real aí para você. Imagina que você fez a prova e aconteceu aí 9 As, 2 Bs, 3 Cs, 5 Ds e 9 Es. Onde chutar agora? Você pode ver aí que você teve menos alternativas Bs. Então, você vai chutar na B, é claro, e vai ter uma alta probabilidade aí das 17 questões restantes de acertar algumas questões a mais aí. Bom, gente, outra dica de ouro aí, ó, que maximiza esse potencial do chute seria você fazer o seguinte. Você, ao ler a prova, procura identificar aquelas alternativas absurdas e você já elimina aí. Eliminando vai ajudar você a chutar certo. Beleza? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí, tenham apreciado bastante as técnicas de chute. Curte aí, compartilha e até mais! Vamos lá, pessoal! Música Música Música